Olá, olá, muito boa noite. Hoje está começando mais um programa Rock on the Road, diretamente dos estúdios da JustTV.com.br em São Paulo. Nós estamos ao vivo. Eu já começo então com os aniversariantes do dia, aliás, as aniversariantes do dia. A cantora americana Cindy Lauper, que nasceu em 1953 e também nascida em 22 de junho. A atriz americana Mary Striep, ela que nasceu em 1949. E hoje no nosso programa Rock on the Road, o nosso produtor Gijão está trazendo para o nosso programa, olha só. O nosso convidado, pessoal, ele é colecionador de lambretas e também de antiguidades. É muita coisa legal. Ao meu lado, Daré. Daré, boa noite, meu querido. Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Parabéns pelo programa. Muito obrigada. Agradecer, Gijão, pelo convite. Ah, que ótimo. Daré, olha, essa sua entrevista hoje não é por acaso, né? A gente, inclusive, foi um amigo seu, o Rui, que assistiu o nosso programa e falou, olha, eu tenho um amigo que tem lambretas. Aliás, um super beijo para o Rui, né? Com a sugestão de pauta aqui, para vocês verem, pessoal, que é real. Vocês podem mandar sugestões para o nosso programa. E, Daré, assim, você hoje é um colecionador de lambretas, né? Você tem quantas lambretas? Tenho nove lambretas até o momento, né? Certo. Se não parar, fico com nove, né? Com nove lambretas. Com nove lambretas. E mais todas as antiguidades que você tem, né? Vitrolas, bicicletas antigas, né? Eu sou muito saudosista, né? Certo. Eu curti muito essa onda de lambretas, de época, tudo, né? Então, eu curto muito e até hoje eu tenho bastante lambretas para me relembrar o tempo. E, ao mesmo tempo, eu loco essas lambretas para vários eventos, né? Novelas, essas coisas. Isso. Inclusive, o Daré, ele não só tem porque ele gosta, mas ele também, ultimamente, faz as locações das lambretas. E você tem locado também para uma novela, né? Do SBT, é isso? É, do SBT. Amor e Revolução. Amor e Revolução. Que, inclusive, quase que você não vem hoje aqui porque você teria que gravar lá, mas aí deu tudo certo, né? Aí deu tudo certo e deu para vir aqui com o maior prazer. Ah, que ótimo. Não, eu tenho certeza disso, né? Com o maior prazer. E na novela, por exemplo, você quem usa lambretas ou um ator que usa, como que é? Às vezes é o ator, mas geralmente é eu que conduzo ela, né? Certo. Porque ela é uma coisa antiga, é difícil de manusear, então a gente faz pegar direitinho. Põe a garupeira e a gente dá umas voltinhas lá para fazer a figuração. Isso, você acaba sendo um figurante da novela. Aqueles que quando você está assistindo, você vê lá uma pessoa na moto. Aliás, outro dia você estava falando que você fez, foi motorista do casamento. Do casamento dessa novela que vai passar ainda. Vai passar ainda. Olha lá para os nossos internautas. É legal isso. É muito legal. Que bacana. Produção, a gente já tem o vídeo. Pode soltar o vídeo, produção. Um, dois, três, quatro. Muito legal. Bem on the road mesmo, né? Inclusive, Daré, aquela foto que apareceu por último é você tocando bateria, né? Na minha juventude eu fui baterista, né? Foi baterista. De um conjunto meio fraquinho, mas a gente tocava nos bailinhos. Mas tocava nos bailinhos, nas festinhas, né? E ia, tocava bateria com a lambreta, né? Ah, não tinha que impressionar com a lambreta. Chegava e fazia barulho. Como que era? Chegava e impressionava mesmo? Não. A lambreta impressionava, né? É, só por ela mesmo já... Lambreta na época é o que era, né? Não faltava garotas. Olha, você quer mais? Você chegava com lambreta, com uma banda, né? Pô, a mulherada caía. Foi muito legal. Mas é uma fase que eu acho que vale a pena ir, né? Principalmente vocês rapazes, né? Não, foi muito legal. Histórias para contar, né? Nossa, eu tenho tanta história para contar. Se tivesse mais tempo, eu contaria toda a história. E a sua esposa, né? Você estava falando que às vezes ela até fala, pô, Daré, sai daí do... Que ele tem uma garagem, gente, cheia de lambreta, de antiguidades e ele passa horas lá, né, Daré? E ela acha ruim, né? E ela... Você está trocando ela pelas lambretas. É isso aí, é isso aí. Que legal, Daré, inclusive... Oi? O filho deu tudo certo e ela também está concordando com isso. Está tudo... No começo foi meio, né? Eu não queria muito, mas agora está tudo certo. É que nem mulher de músico, né? É isso. O músico vai tocar, ela fala, pô, vai tocar de novo. Mas, pô, o músico vai fazer o quê? Quer tocar, né? É muito bom isso aí. Que legal. Omar, a gente tem uma fotinho aqui. Daré, esse daqui é você... Você lembra, assim, mais ou menos a idade? Porque passou até no vídeo, né? Que a gente mostrou... Eu tinha 18, 19 anos aí. Certo. Você tem ainda essa lambreta aqui, ó? Não, não tenho, não. Pode subir um pouquinho mais a imagem, Omar, para mostrar ele um pouquinho. Olha lá, é o nosso convidado hoje. É isso aí, 18 anos. 18 anos, né? A gente tem outra foto também. Produção, eu vou passando aqui para você, ó. Produção aqui. Obrigada. Essa aqui também é aquela que estava no relógio, né? Que os nossos internautas não vão ver porque não veio a imagem aqui. Exatamente. Ai, está torto aqui, pronto. Essa é uma verdadeira lambreta mesmo, que eu tenho três desse mesmo tipo hoje. Mas não é a mesma que está na foto. Não, não é a mesma, mas é o mesmo tipo. Certo. Mesmo modelo. Ai, que bacana. Omar, aqui a gente tem uma fotinha aqui. Esse daqui, Daré. Isso aí foi no encontro que nós tivemos ali na Paz de Barros. Certo. E nós tiramos tudo juntos ali. Foi muito bacana esse passeio, viu? Para quem não sabe, Paz de Barros fica na nossa querida Moca, né? Isso, na querida Moca. Hum, que inclusive, pessoal, a gente, quando passou o vídeo para vocês, logo no começo do vídeo, tem uma bandeira lá. Para quem não sabe, é a bandeira da Moca, né? Da Moca, a bandeira da Moca. É um índio e acho que é o seu Romanato, se não me engano, é isso? Exatamente, exatamente. Que legal. Bom, gente, aqui a gente é da Moca, eu sou da Moca, o Gijão é da Moca, o Daré. E aqui tem mais uma fotinha, né? Isso aí é lá no Brás, numa fábrica que tem lá. Nós estávamos vindo do passeio e paramos lá para tirar uma foto. Que ótimo. Ai, eu estou com o dedo bem em cima, gente. É que eu vejo o contrário, eu imagino. É, então isso daqui é um passeio no Brás, né? No Brás. Não foi com o Ernesto, não, né? O Ernesto me convidou. Não, não, o Ernesto não estava lá ainda. Que ótimo. Produção, a gente tem umas fotinhos, pode ir passando. Olha lá, o fofão. Essa lambreta é linda, né? Maravilhosa, né? Bom, a diferença de lambreta e de vespa, na verdade, é somente a fabricação, né, Daré? A fabricação e o tipo do motor também, um pouco, né? Ah, tá. Ó, um minutinho só, produção, essa foto aqui, essa, isso, essa daí, essa daí. Na verdade, essa foto você tem lá no armário que você foi militar, é isso, não é? Isso, foi guarda civil. Guarda civil. Guarda civil, isso. Pode passar, produção. Que legal. Então a gente guarda isso aí também, né? Ali tem a vitrolinha do fofão, ó, com certeza, a vitrolinha do fofão, que é bem antiga, né, o rádio. E uma vitrolona também. E uma vitrolona. Aí o Gijão, nosso produtor, o Daré também, com as lambretas. Ah, essa daí é ótima, pessoal, é a lambreta da... Da Suzy. Da Suzy. Lambretinha da Suzy. Lambretinha da Suzy, que loucura. Era um brinquedo muito bacana, né? Que ótimo. Foi muito legal. Ah, que bacana. Daré, olha, eu não tenho nem palavras para agradecer, porque a sua presença aqui hoje, muito bacana, nessas lambretas, o contato do Daré foi passando aí para vocês. Eu que agradeço. E quando precisar, por favor, pode contar comigo, viu? Ah, que ótimo. Olha, muito obrigada. Eu vou deixar aqui uma cortesia para você ir com a sua esposa no Legítimo Bar, tá? É uma cortesia do Legítimo, em parceria com o Rock on the Road. Muito legal, muito legal. Tá certo, Daré? Eu vou sim. Vai sim, hein? Você vai adorar. E olha, tem umas calabresas recheadas lá maravilhosas. Muito legal. A gente vai sim, tá? Tá ótimo, Daré. Obrigada. Obrigado a você. Muito obrigada mesmo. Obrigado a você. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. E você, meu caro internauta, não saia daí, porque no próximo bloco eu tenho um convidado que eu adoro. A gente já volta. Se você quer contratar música ao vivo de qualidade para engrandecer o seu evento, entre em contato pelo telefone 4301-9450-SP ou pelo Nextel 11-12410. Se você preferir, peça um orçamento sem compromisso pelo e-mail ASL underline producoins arroba hotmail.com ASL. Garantia de qualidade. Promoção do Gorila, Blu-ray LG, com acesso ao YouTube e com várias ferramentas de interatividade. Por apenas R$ 899,00 à vista ou em até 12 vezes de R$ 84,96 no cartão de crédito. Acesse agora www.gorila.com.br E de volta com o nosso programa Rock on the Road. Nós estamos ao vivo. E você, meu internauta querido, que gostaria de dar uma sugestão para o nosso programa, uma pauta, escreva para a gente. Nosso endereço eletrônico é rockontheroad.com.br E também tem o site da nossa produtora que faz esse programa para vocês, que é www.aslproducoins.site.com.br E eu quero falar de coisa boa aqui para vocês. É Legítimo Bar. O Legítimo Bar que fica na Vila Mariana, aqui em São Paulo, dos meus queridos amigos Delvec, o Edson e o Marcelo. O Gijão está mandando um abração para vocês, hein, rapazes? Legítimo Bar, chupinho bem gelado. Olha, é uma delícia. Aquela equipe é maravilhosa. Os garçons, o pessoal da cozinha. Um beijo. Estou com saudade, hein? Olha, tem cerveja de garrafa, caipirinhas de vários sabores. Olha, que delícia. Ai, que delícia. Bom, as linguiças calabresas são mais de 16 sabores, diretamente de Bragança Paulista. Legítimo Bar, ponto com um beijo para vocês. E hoje, no nosso programa Rock on the Road, é com grande prazer que eu recebo um grande amigo, e vou dizer mais, mestre das gaitas hoje no Brasil. Ao meu lado, cantor, gaitista, músico, amigo, Robson Fernandes. Robson, que bom ter você aqui. Boa noite, tudo bem? Obrigado pelo convite, Anete. Imagina, você freguês da casa, porque a gente se gosta, né, Robson? Se respeita, né? Com certeza. Hoje, basicamente, eu não estou querendo puxar a sardinha, não, mas eu conheço o seu trabalho, conheço a sua humildade. Você é uma sumidade hoje nas gaitas, né? Muita gente procura você para ter aula com você, porque você é arretado. Agora eu estou dando aula via Skype. Me chamaram de professor high-tech. Caramba! Pô, está vendo como a tecnologia aumenta os nossos títulos? É, e uma coisa que eu não acreditava, assim, e aí, tipo, tem aluno Uberaba, Fortaleza, Caruaru. Pelo mundo. Eu tenho um aluno na China, cara. Na China? Giro pra você. Ai, Robson, que maravilha. Hong Kong, o maluco é meu fã, conhece o meu trabalho aí, sei lá, pelas internets da vida e faz aula comigo lá. Mas ele é brasileiro ou ele fala com você em chinês? Porque aí pegou, né? Não, eu falo em inglês, né? Fala em inglês. Eu tropeço no inglês, né, com ele. Mas dá certo, né? Ele fala em inglês, eu toco. Dá, ele está aprendendo, e aí, através dele, eu comecei a divulgar isso no Facebook e em outros lugares, e aí estou com aluno agora em vários lugares do Brasil também. Você merece todo esse sucesso. Mais do que em casa. Você acredita nisso? E assim, e o tempo é normal, assim, tempo de aula? Como que é? Ah, uma hora de aula, né? Uma hora de aula. E outra, também, você está viajando, está em outra cidade, está em outro país, tipo, você consegue, continua dando aula, e é uma coisa, uma forma que eu estou vendo de ganhar uma grana. Não, além de ganhar uma grana, abre oportunidades para você estar até tocando. De repente, na China, esse aluno vai lá, fala para um cara, um dono do ladinho, um estabelecimento, e assim vai, né, Robson? É o próximo destino que eu quero ir para a China. Só que não vai acontecer igual você fez na volta da Polônia, né? Olha, gente, o Robson foi para a Polônia, e quando ele voltou, eu falei, e aí, Robson, como é que foi o show na Polônia? Ele, rapaz, achei que eu ia morrer, né? Ah, o show foi bom, mas teve seis horas de turbulência, assim. Seis horas de turbulência. No avião. Doze horas de voo, seis, oito horas de turbulência, verdade. Aí a gente passava em cima daquele... Ah, está passando em cima daquele avião que caiu da França. Caramba! Ah, que beleza, né? Que beleza, valeu o apoio moral, né? Obrigado, todo mundo falando. Mas tenho feito shows em alguns lugares, Brasil inteiro, praticamente. Aí fui para a Argentina, fiquei um mês e meio lá. Fui para o México também, para a Polônia. Aí estava em Los Angeles, tocando agora também. E aí, onde a gente toca mais fora de São Paulo do que em São Paulo, você acredita? Ou não, mas com certeza eu acredito. Pode ter certeza que eu acredito. Eu não sei o que acontece com o mercado da música ao vivo aqui em São Paulo, mas além dos donos de bares, a grande maioria não só pagar mal, como pagam mal, e desdenham do músico ao vivo, né, que faz a música ao vivo. Eu não sei, parece que eles dificultam a entrada do músico que é de verdade, que trabalha com música ao vivo. Eu não entendo. Querem a molecada para encher a casa, não sei o que acontece. Aí vai fechando também, vai criando uma reciclagem de bares, aí você tem que inventar novos bares, criar novos bares, tipo, aí leva o público. Aí outro dia eu toquei na Augusta, assim, tipo... Eu recebi, eu recebi o convite. Tipo, eu passo lá de vez em quando, está lotado, assim, né? Tem uma galera de todas as tribos lá, né? E aí eu resolvi armar um show lá, assim, tipo, provavelmente eu vou tocar em julho lá de novo, assim, na Augusta. Por favor, né? Ô, Márcio, é só um negocinho. Nas suas andanças nas viagens, por exemplo, na Patagônia, né? Que você estava falando. Pô, se eu for tocar lá hoje com o negócio do vulcão, ferrou, né? Nossa, é terrível. Porque você é gaitista, né? É, e eu estive lá fora do vulcão, né? E há alguns meses atrás, tipo, a cidade inteira estava sob névoa, assim, de cinza. De cinza, assim. E aí os caras falando, meu, um monte de gente com problema respiratório sério mesmo, sério. Eu falei, meu, imagina eu lá soprando, né? Pegar aí tem um instrumento que você sopra e aspira. Já pode dar uma canja pra gente aqui, ó. Então, sopra e aspira, sopra e aspira. E eu tinha problema aqui em São Paulo, uma época de rinite, que eu ia tocar nos bares com ar-condicionado e cigarro. Na época ainda podia fumar, né? É, agora já melhorou. Graças a Deus, essa é uma lei que eu concordo plenamente. Eu também. Não poder fumar dentro de um bar com ar-condicionado, imagina. Não, como cantora também agradeço muito. Porque eu ia cantar, ia pegar o fôlego, vinha umas... Com ar-condicionado eu já tenho problema, assim. Muito forte, o ar-condicionado muito forte, resseca a respiração. Tipo, aí no final da noite isso daqui tá tudo ressecado. Tipo, é uma rinite que resseca, assim, chega a cortar, assim. Sem dúvida. Aí tem que tá sempre hidratando, aquela coisa toda. Aquela coisa toda, né? Nada melhor que a água e a maçã. Produção, a gente tem um vídeo do Robson Fernandes. Pode soltar. Tchau. 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 Ai, que maravilha. Robson Fernandes. Ô, Mar, pega aqui esse CD lindo do Robson, que chama Cicu. É de refrescante? É. Aí jogaram uma gaita dentro de um aquário. E jogaram o Luiz Prado, o meu fotógrafo. E ficou muito massa essa foto. Muito louca. Obrigada, viu, Robson? Olha, Robson, eu adoro você. Bom, eu... Eu que agradeço por estar aqui. Quero falar o meu site, que é www.robsonfernandes.com. Quem quiser comprar o CD, é só entrar, que a gente envia pra qualquer lugar do mundo. Com certeza. Hoje em dia tem toda a facilidade, né? Robson, eu adoro você. Bom, sobre shows, essas coisas, é só entrar no site que... Só entrar. Em julho, provavelmente, eu vou pra Curitiba. Com Décio Caetano, meu querido. É, é com Décio. Serra Negra, eu vou tocar em Amparo. Caxias do Sul também, e provavelmente Campo Grande. E Brasil afora, né? É. Produção... Você vai entrar no site que vai tendo a agenda lá. Tem todas as informações, que é o www.robsonfernandes.com. Só ponto com. Ponto com. Robsonfernandes.com, exatamente. Produção, a gente tem umas fotinhas, enquanto a gente vai se despedindo, pode soltar. Olha aí, que lindo, eu adoro essa foto. Ah, esse é o Bar da Augusta, que a gente tocou agora. É, é isso mesmo. Eu peguei lá no seu Facebook. Meu Deus do céu. Olha que legal. Aí é com... Ah, isso aqui é um Wilson. É um baterista, né? Não, um gaitista. É um dos melhores gaitistas do mundo. É o cara que eu mais gosto da gaitista. Ah, que legal. Meu Deus. Olha, esse daí é o TED, lá em Tiradentes. Tocando em Tiradentes, essa cidade maravilhosa. Que bárbara. Eu adoro essa foto. As fotos devem conhecer. Isso daí eu já não sei onde que é. Ah, lá, desce o Caetano. Isso daí é com desce em Curitiba. Aí vem tá azul, verde. Não sei, eu não consigo. Ah, esse é no Bodegon, um bar lá em Esquel, que é uma cidade 400 quilômetros para baixo de Bariloche, que você estava falando de Esquel. Que tá tudo em cinzas lá, provavelmente. Ah, que pena, né? Essa foto eu adoro. É, essa foto ficou linda. Ai, que ótimo. Olha só, recebo uma mensagem aqui ao vivo do Rodrigo e da Rafaela. Nete, seu programa está massa, ó. Um beijo. Exagerado, né? Robson, adoro você. Aqui tem uma cortesia do Legítimo Bar para você ir consumir. Ah, que beleza. Olha que beleza, então. Uma delícia, tá bom? Dois chopps, né? Dois chopps, dois pastel. Pastelzinho também? Não, só os dois chopps, os pastéis, você pode pedir lá. Robson, muito obrigada. Eu adoro você. A gente vai encerrar com um vídeo seu também, tá bom? Ok, muito obrigado. Obrigado, Didião, e a você, a Nete. Muito sucesso aí para você. Obrigada. Véspera de feriado e você aqui firme e forte, meu amigo lindo, viu? Com certeza. Um beijo para você. Obrigado. Um abraço aí para todo mundo aí da Just TV e o seu público também. É isso aí. Sucesso. Só da Just TV, Fernando, Omar, todo mundo. E meu caro internauta que esteve conosco até agora. Próxima semana, quarta-feira que vem. A gente se vê. Pode deixar aqui o microfoninho. A gente se vê às dez e meia da noite. Fomos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. Tchau, tchau.